E isso que vocês estão falando pra mim, me corrija se estiver errado, eu tô aprendendo todo dia, né? Tô na estrada aí, mas eu tô aprendendo com vocês, aprendo com todo mundo. Para, para, para essa live, eu posso ir embora já. Deixa eu ir embora aí. Ô produção, apaga a luz aí, apaga a luz aí. Serra a live, serra a live aí. Para com o chefe. Qual a câmera que eu falo com o meu chefe? Eu quero aumento, hein? O professor Adriano tá aprendendo comigo. Você tá falando, esse ano eu consegui fazer meus contratos. Qual que é o seu sonho? O que que eu quero mais? Eu vou buscar. Só que existe uma coisa chamada chá. Eu falei pro Gabriel, a vez passada, que ele veio aqui. Conhecimento, habilidade e atitude. Muitas vezes, e o que eu percebo também, que a pessoa, ele tinha um objetivo, ele atinge o objetivo rapidamente. Aí ele entra em pânico. Falei, cara, eu queria ter, por exemplo, duas picape pra ele trabalhar, um ferramental e 20 clientes. Já atingi. E agora o que que eu faço? Ele trava. Tá bom? Não, não tá bom, gente. Tá crescendo, crescendo. Então, eu falo que você tem conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou mudar a estratégia. Verifica o que que eu tenho de conhecimento, o que que eu tenho de habilidade e de atitude. Vamos supor que cada um desses tenha 33%. Cara, eu tô percebendo que eu tenho muito conhecimento. Tá me faltando o que? Habilidade. Ah, eu tô tendo muita atitude. Me falta o que? Conhecimento. Conhecimento. Falta atitude, falta habilidade. Então, esses três que eu considero como um tripé, você tem que ter o tempo todo. Você tem que ter o tempo todo se analisando. É isso que nós fazemos aqui na Sama Cursos. Cara, nós estamos conhecendo demais de um lado. Você tem atitude de vender? Eita, eu tô esquecendo de vender. Pô, vamos lá, vamos lá. Vamos reforçar esse outro tripé. A gente tem que aprender a vender. Isso. E eu percebo o que vocês falam no YouTube o tempo todo. Legal? É eu ter esse equilíbrio. Eu comecei a crescer e eu tenho que voltar a ter conhecimento. Eu tenho que pegar esse conhecimento e me reequilibrando a cada momento. Você ainda agora puxou, se eu não me engano, você puxou o exemplo de Sócrates, né? Você foi Platão ou Sócrates? Você foi lá atrás? Não foi alguém? Foi um ou outro? Não foi? Eu chamei Descartes. Ah, foi Descartes. Desculpa, desculpa, desculpa. René Descartes, você falou, achei que ele tinha falado Platão ou Sócrates, mas de todo modo eu vou falar de um cara que eu amo chamado Napoleão Hill. Napoleão Hill. E Napoleão Hill diz que conhecimento é poder em potencial. Muita gente fala, você tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento. Conhecimento é poder em potencial. Mas Salomão, homem, eu sou cristão e Salomão, o cara mais sábio que já passou por esta terra, ele falava que a diferença de conhecimento para sabedoria e conhecimento quando se adquire sabedoria é quando se coloca em prática. Então é o seguinte, meus amigos, buscar conhecimento de forma desenfreada, muito cuidado, buscar conhecimento é bom, desde que você coloque em prática. Então conhecimento é poder em potencial, ele vira poder quando se coloca em prática, ele se transforma em sabedoria, como diria Salomão. Então, procure adquirir novos conhecimentos e coloque-os em prática para eles virarem sabedoria. Eu estimulo muito os meus alunos que adquiram novos conhecimentos. Novos conhecimentos em quê? Em venda, em negociação, em gestão, em prospecção, em marketing. Muitos adoram o que eu falo. Mas eu, de verdade, eu não estou em busca de fãs, eu estou em busca de pessoas que queiram crescer, em busca de pessoas, instaladores que queiram performar mais, ganhar mais dinheiro, lucrar. De verdade, eu gosto quando alguém me escreve um elogio, mas eu prefiro quando alguém escreve e eu apliquei e tive resultado. Eu mostrei ainda agora para o Fábio e para a Renata o exemplo do depoimento que eu mais amo. É o cara que falou que colocou em prática o que eu ensino de graça e teve resultado. Isso, eu amo isso. Eu amo, de verdade. Isso enche o meu tanque de alegria. Agora, mas por quê? Porque esse cara pegou o conhecimento meu, transformou em ação e aquilo virou uma sabedoria para ele. Agora ele sabe. Uma vez que uma cara sabe, ele não diz sabe. Uma vez que você vê, você não diz vê. Uma vez que você conhece o caminho, você não desaprende. Com certeza. Então, conhecimento é poder em potencial. Transforme-o em sabedoria colocando em prática. Ou seja, esses conhecimentos novos que a gente está trazendo para você aqui nessa live, os conhecimentos aos quais o Gabriel tem no canal do YouTube dele e eu tenho no meu canal do YouTube, coloque-os em prática. Junte o teu conhecimento técnico com o conhecimento de comprar melhor, vender melhor, negociar melhor, se divulgar melhor. Adriano, tem gente atualmente divulgando até hoje só em panfleto. A gente está em 2021, Adriano. Tem gente... E esse cara, ele quer ter resultado diferente. Esse cara até quer ganhar mais dinheiro. Mas o cara usa panfleto em 2021. Só panfleto. Ou o cara nem panfleto faz, ele vive de indicação. Com certeza. Em 2021, ele vive só de indicação. Quando a gente tem as mais modernas e atuais ferramentas. E aí, Fábio, entra uma questão assim. Ah, mas eu tenho medo do novo, né? Eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Eu tenho medo do que vai acontecer. Cara, eu sinceramente, eu sempre me importo com o que as pessoas falam. Mas eu aprendi a filtrar agora. Eu só trago pra mim agora o que realmente vai... Pô, o cara falou alguma coisa, é produtivo, eu filtro e falo. Porque tem muita gente que está sentadinho lá no sofá e ele não está fazendo nada. Mas uma coisa que ele faz e faz muito bem é criticar quem está fazendo alguma coisa. Não quer dizer que o cara vai começar, né, Fábio? Na primeira empresa, no primeiro negócio dele, vai dar tudo 100% mil maravilhas. Não, não vai dar. E o mundo não é assim. Não, não é. Então, o cara está começando, está com dificuldade. Pô, faz de novo. Tenta de novo. Quantas vezes acredito que a Samatec se reinventou? A Samacursos está se reinventando. As empresas hoje do mercado estão mudando. Então, quando você começar alguma coisa e tiver alguém sentadinho lá falando alguma coisa, cara... Olha pro seu objetivo. Olha, cara, eu vou chegar lá. E porque a diferença do cara que é maluco, do cara que virou blogueirinho... Quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, uma pessoa, a pessoa que mais motivou até hoje... Ele falou assim, ah, virou blogueirinho, né? Aquele cara não sabe o quanto de energia esse cara me dá. Porque toda vez que eu estou pensando em desistir, eu lembro do que aquele cara falou. Ah, é, eu vou ser blogueirinho, né? Então, eu vou fazer mais. Porque eu não quero ser blogueirinho. Só de raiva. Só de raiva. Só de raiva. Então, trinca o dente. Então, pega essa crítica aí, cara, e trinca o dente. É o seguinte, não vai dar certo? Então, eu vou fazer mais. Vou dormir mais tarde? Vou acordar mais cedo? O que tiver que fazer, eu vou fazer. Mas o que não dá, Fábio, é a gente ficar naquele vitimismo, olhando e falando assim, ah, é, não tive resultado porque hoje está chovendo. Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. Todo mundo é culpado, menos ele. Menos ele. Exato, cara. Exato. Exato, exato, exato. Por isso que eu falo para você. Fala, Flavião. Manda lá. Só mandar uma observação. Eu estava conversando com um aluno essa semana aqui, da Sama Cursos, no que o Fábio falou, no que o Gabriel estava falando há pouco tempo aí, há alguns meses. Ele falou que tem um aluno que gosta de aprender, mas ele gosta só de aprender. O outro aluno, ele vem para aprender para mostrar para o outro que ele aprendeu. Ele falou, eu tenho vários diplomas. E tem o outro aluno que ele aplica. E a gente teve um depoimento de um aluno que ele falou assim, que o investimento que ele fez, ele já trabalha, ele já teve serviço, já teve retorno e já está no lucro. Quer dizer, é a aplicação daquilo que ele ouviu dentro do que ele aprendeu, do que o mestre passou para ele. É bem nisso que ele falou, né? Então, Flávio, isso é o que nós estamos comentando aqui, né? É que eu, em resumo, conhecimento, habilidade e atitude. Exatamente. Eu tive o conhecimento. Você está de grande habilidade? Você tem a atitude de vender e mostrar o seu melhor? Tenho. Agora há pouco, pessoal, nós estávamos na sala de aula com o professor Lucas Alves e um dos alunos falou para o Fábio Dutra assim, Você sabe por que eu vim estudar? Porque eu estou acostumado a cobrar R$100,00 e eu estou vendo que eu tenho mais valor do que isso e meu trabalho é muito melhor do que isso e eu preciso melhorar. O que ele estava analisando, Aliceia, friamente, pessoal? Ele está precisando do quê? De mais conhecimento. Por quê? Ele tem habilidade e tem atitude, mas ele não tem o conhecimento. Então ele vem na sala de aula, curso, buscar conhecimento para quê? Para ele passar dos R$100,00. Não é isso, Fábio? Exatamente isso. Você tira a maior resenha com o cara lá, né? O homem do cenzão, né? O homem do cenzão, foi isso mesmo. Você viu o que o Fábio falou para ele no final? Ele falou, você vai continuar cobrando R$100,00, só que agora R$100,00. R$100,00. Eu aplaudi o Fábio na hora, o Fábio é merda, você é doido.